Olá, meus amigos e minhas amigas! Estou aqui para fazer a previsão para o seu signo para o mês de fevereiro. Vou fazer a previsão sobre amor, trabalho e no aspecto geral, dinheiro, saúde, o que as cartas revelarem. Posso usar tanto este baralho quanto este. Os dois são baralhos ciganos, com 36 cartas cada um, 36 lâminas. Só mudam um pouquinho a figura, mas tem o mesmo significado todas elas. Esse mês, que é o mês de fevereiro, as previsões vão ao ar pela ordem. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Para o mês que vem, que é o mês de março, vai ser um pouco diferente. Os vídeos que mais tiverem visualizações e curtidas no mês de fevereiro, vão ser os signos que vão vir primeiro no mês de março. Então, se por acaso, o signo de peixes, que esse mês será o último a ir para o ar, tiver o maior número de visualizações e o maior número de curtidas, para março ele vem primeiro e vai ser assim a ordem, tá? Então, vai ser do signo que mais tiver visualização, mais tiver curtidas, para o que tiver um pouco menos, tá? E assim vai ser o mês de março. Então, para fevereiro vai ser na ordem cronológica, para março vai funcionar desta maneira, ok? Então, fique aí e acompanhe a previsão para o seu signo. Então, vamos à previsão para os gêmeos, para os geminianos, como será o mês de fevereiro. Tá? Então, vamos começar pela previsão do amor, para quem está solteiro, para quem está namorando, o que as cartas nos dizem para você de gêmeos, geminianos, como será o amor para vocês. Vem o cavaleiro, vem notícias, vem agitação, vem vocês um pouquinho mais agitados aí no amor, vamos ver como vocês vão se agitar. Vem o jardim, a carta do jardim, uma carta muito boa, a carta de vocês estão mais agitados, procurando uma estabilidade, procurando um novo amor. A carta do ramalete, lembranças, vocês também podem estar agitados, lembrando de uma pessoa. Então, mas essa pessoa pode ser que volte, pode ser que não, mas o jardim geralmente diz que essa pessoa volta. Então, mas vocês também podem conhecer uma nova pessoa, se vocês buscarem um novo caminho, um novo jardim, uma nova possibilidade, tem sim uma possibilidade de vir uma pessoa nova. Talvez também seja a hora de tirar da lembrança aquela pessoa que você gostou muito, que você amou, mas que já não faz mais parte da sua vida. Talvez o cavaleiro venha aqui para te dizer que você deve acelerar, que você deve esquecer essa pessoa, encontrar uma nova. Ou que essa pessoa também pode estar voltando, mas eu não vejo muito volta, não. Eu vejo vocês buscando uma nova pessoa esse mês. Se você estiver num relacionamento, foque no romantismo, nas lembranças de quando vocês se conheceram, que era tudo romântico, que era tudo muito lindo. Então, foque um pouquinho mais nessa parte, se você estiver num relacionamento, busque aquele entusiasmo do começo, aquelas surpresas, aquela parte do namoro que foi tão boa. Então, se você estiver num relacionamento, busque essa parte, busque ser mais romântico, mais parceiro, fazer as coisas que você fazia no começo da relação, para que seja um mês muito bom. Se você está sozinho, acho que é hora de se livrar das lembranças. É hora de partir para um novo. Vocês em movimento, vocês buscando o jardim de vocês, ok? Então, é isso que eu tinha para vocês no amor. Agora, vamos ver no trabalho. Você, Geminina, como será o seu trabalho em fevereiro? A sorte, a estrela. A estrela brilha para vocês em fevereiro, trazendo boa sorte, novidades. Pode ser um novo trabalho. Cuidado com a raposa. A raposa é a que rouba. Ela pode estar roubando a sua energia, a sua garra de buscar um novo trabalho, de crescer no seu próprio trabalho. Mas, vem as crianças, trazendo alegria, trazendo amizades, o seu local de trabalho, tendo amigos, sendo farto, sendo próspero, tendo alegrias. Também muito favorável para quem trabalha com crianças. Vai ser um mês muito favorável. Só tome cuidado, realmente, com as raposas. As raposas, elas roubam. Roubam energias, pequenos furtos. Mas, como é no trabalho, geralmente é roubo de energia. Alguém com inveja, com olho gordo em cima de vocês. Então, tomem cuidado somente com as raposas. Mas, vai ser um mês de muita sorte, muita alegria, muita fartura para vocês no trabalho. Para quem também está buscando um trabalho, vai ser um mês de muita sorte. Você pode conseguir um novo trabalho, onde você terá muitos amigos. Será um ambiente muito bom, ok? Então, só tome cuidado com as raposas. E agora, de modo geral, o que as cartas nos dizem para os geminianos? Vamos lá, geminianos. O que as cartas nos dizem para vocês? Carta da montanha. Tem geminiano passando uma pequena dificuldade. Mas, é uma dificuldade passageira. Não se desespere. Porque, logo, o sol brilha para você. Que gêmeos. Então, vocês passam por essa dificuldade. E o sol vem brilhando. Novos caminhos se abrindo. Então, você vai passar essas dificuldades. Vai ter a abertura dos seus caminhos. E o sol vai brilhar. Você vai vencer essas dificuldades. Vencer esses pequenos obstáculos. Então, vai ser um mês para vocês pensarem como vocês vão sair dessa montanha. Como vocês vão escalar essa montanha. Mas, vem um mês de muita fartura. Muita prosperidade. Muitas alegrias. E um novo caminho para você. Pode ser um novo caminho no amor. Pode ser um novo caminho no trabalho. Um novo caminho para você seguir. Ok? Então, é isso que eu tinha para você de gêmeos. Como eu disse no começo. Vai ser pelo próximo mês. Vai ser pelo número de visualizações. E número de curtidas. Então, se você gostou desse vídeo. Deixe o seu curtir. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo de luz. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.